O que elas querem? Opa, pera aí, eu já ia mexer aqui, eu não mexi nada não, pera aí, eita, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar, que loucura essa fase é, ela voa hein, preciso de 10zão, 10zão aqui pra mim é sempre show, 10zão, eita, Caraca, fui de prima hein, fui de prima, uou, caraca, isso aqui é um Fire The Flash, gostei, haha, fazia show, caraca, muito rápida, muito boa, muito rápida, caraca, é, tô fazendo live, só pra galera saber, tô fazendo live na Twitch e no Youtube simultânea, tá? Maneirinho, maneirinho Vamos subindo aqui, na boa Subindo aqui de lado Subiu Todas as moedas possíveis, temos que pegar aqui, porque Precisamos de moedinhas, 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 moedinhas Gosto muito de moedinhas Cacilda, agora ficou complicado né, se mata, se mata, se mata, se mata, deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir, meu paizão aqui ó, pronto, Pronto E agora, agora tô com o que? Essa fase aqui é nível dificuldade 1, sei lá, 2, é muito facinho né, só quero pegar minha, só quero pegar as minhas paradinhas, não quero ver com ninguém Ah, vai te lascar Lakito Mentira que eu peguei em cima do laço, peguei o Lakito aqui pra poder detonar, caraca, vai roubar outro Lakito, vai roubar outro Lakito Lakito roubou na cara dura Vai roubar outro Lakito Vai roubar outro Lakito, aqui ó Vai roubar outro Lakito, aqui ó Vou pegar esse Lakito ali Puts, cara lá embaixo Lonely Farmer, Lonely Farmer Lonely Farmer Lonely Farmer Eu vou por aqui ó, não tô nem aí Deixa o Lakito aí, deixa ele aí, esse maldito aí, eu vou aqui, só na minha aqui ó Ah, ele acaba né, esqueci Caraca cara, como é que ele joga, da onde sai esse bicho cara, é cheio do casco? Cheio da onde? Do chapéu? Da nuvem? Tá escolhido a nuvem? Não é possível cara Sai Sai Eu já sei o que eu tenho que fazer com esse bicho maldito Pronto A diferença fica bem longe dele Acho que bem longe não é, esse não é o sentido de bem longe né Wow Esse é o sentido de bem longe, passei, agora passei Pô, essa fase é fácil cara Tô aqui apanhando uma fase ridiculamente ridícula Vidinha Eu tô aqui apanhando Ah, vai que tem moedinha Haha, só peguei 5 de moeda maldito Hahahaha Também eu não vi onde é que tava o bicho Também eu não vi onde tava o master né demônio Mas tá bom Goomba Clubhouse Vamos no Goomba Clubhouse Goomba Goomba Clubhouse 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 Toma, vamos encher o saco do outro Pronto Não, eu preciso pegar agora 5 moedinhas aqui, já estou ligado, 5 moedinhas aqui, então volto. Pronto, essa fase aqui é bem fácil, não é difícil não, eu que dei mole aqui na paradinha, deixa eu perder mole aqui de novo, ah pera aí, vamos lá de novo, Goomba Clubhouse, é fácil, é fácil, não é difícil não. Vou ficar ligado só na parada, pronto, esqueci que dá para subir ali, foi sem querer que eu caia ali, muito sem querer mesmo, de novo, vamos lá de novo, não, eu quero ajuda por enquanto não. De primo aqui, deixa eu pegar as moedinhas logo. Tá, peguei aqui um. É, vamos aqui agora, vamos ver, pera aí, fala aí pelo Henry, beleza cara, chegou na boa cara, chegou e eu estou tomando uma surra aqui, já tomei uma surra aqui de uma fase que não ia te falar não, mas chegou na boa. E tem uma aqui que eu já sei onde é que eu pego, aqui por exemplo, já sei, tipo, já sei assim, haha, não sério, é que eu deixei de ver, agora que eu entendi que para que serviu o cano. Eu sou o ADM do chat, valeu, é, tu é ADM cara, não tem ninguém no chat né, mas sabe como é que é, pode aparecer algum mala. Pronto, peguei cinco moedinha, eu posso ir embora agora, é, para ir embora, pera aí, é para cá, não, é ali ó, tem que vir para cá, aí aqui ó. Uou, agora sim, vou conseguir sair, o áudio tá bom aí cara? É, essa fase é maneira, maneira, dificuldade acho que é dois dela, essa fase é bem legal. O áudio tá bom? Ah, mais dez moedinhas, eu estou precisando de muitas moedas para poder ampliar meu castelo, muitas moedinhas. E aí E aí